Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Top 3, que é aquele vídeo que eu separo as, não as três coisas, mas eu separo as coisas que eu mais usei no mês, as coisas mais iradas e eu trago aqui pra mostrar pra vocês e também pra indicar. O 3 do Top 3 ficou só pra eu não trocar o nome do vídeo, porque, do quadro, da playlist no caso, porque já não são mais três coisas, no mês passado eu já escolhi mais três e esse mês também eu já escolhi mais três, então o 3 aí fica só pro nome mesmo. E esse vídeo também é aquele que tem a Priscila aqui me ajudando aqui no fundo, me lembrando as coisas que eu mais usei no mês e ela comenta também algumas paradas, não é não? Às vezes. Então bora lá, a primeira coisa é essa jaqueta aqui, corta-vento, pra quem me segue lá no Instagram, se você não me segue, tá perdendo tempo, me segue lá, eu faço garimpo de cesta, enfim, tem muita parada legal por lá. E aí, quem me segue por lá sabe, né, porque essa jaqueta aqui, cara, eu usei essa jaqueta o mês inteiro, eu acho que eu usei quase todos os dias, ela tava já, eu acordava, ela já pulava em cima de mim. Cara, jaqueta corta-vento, eu já falei aqui no canal, que é um casaco que, cara, dá pra usar com qualquer coisa, dá pra usar pra treinar, dá pra usar no dia a dia, dá pra usar pra sair, cara, dá pra usar com muita coisa. Eu até perguntei aqui num vídeo anterior, se vocês querem que eu grave um vídeo sobre como usar jaqueta corta-vento, looks com jaqueta corta-vento. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários desse vídeo também, que aí eu vou bolar uns looks legais, na verdade, né, vou mostrar os looks que eu já uso no dia a dia, porque, cara, eu uso demais. Jaqueta corta-vento é isso, cara, se você não tem uma, vale a pena ter, porque dá pra usar no verão, dá pra usar no inverno, no outono, enfim, todas as estações, dá pra você usar essa jaqueta, porque ela, ao mesmo tempo que ela, é porque, assim, ela não te esquenta, ela te protege do frio, é diferente, porque, assim, você não vai ficar sentindo calor com ela. É porque se tiver um vento, você simplesmente vai estar protegido ali do vento, entendeu? Mas se não tiver vento, não tiver nada, tá tranquilo, porque ela não te esquenta. Então, por isso, dá pra usar no verão também. Claro, você não vai botar e vai pra baixo do sol ficar lá, né, tipo, achando que o troço não vai te esquentar. Beleza? Essa é a primeira. Top 1. O top 2... Ah, peraí, antes disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma jaqueta muito parecida com essa, um corta-vento muito parecido com esse, que eu encontrei em uma loja online, se eu não me engano foi na Canoe, não lembro. Mas, enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você curtiu essa daqui, vai lá no primeiro link aqui na descrição... Primeiro link não, um dos links aqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado que eu deixei esse link lá. E aí, top 2 é esse tênis preto que também... Cara, eu usei esse tênis preto direto. Ele já tá andando sozinho. Eu já até falei que eu precisava. Falei, cara, eu não aguento mais usar esse tênis. Eu preciso botar outra coisa. Tá usando mais que o seu próprio tênis preto, né, gente? Verdade, eu tô usando ele assim. Cara, eu preciso usar. Eu tô tirando que tá cheio de pelo de look. Porque tênis preto com cachorro sabe como é que é, né? E aí, tem um vídeo aqui no canal que eu já postei que são looks com tênis preto. E aí, tem... Eu montei vários looks com tênis preto. Vai lá, dá uma olhada. E aí, vai abrir a tua mente aí se você tem um tênis preto. Enfim, e às vezes fica meio confuso na hora de usar. Esse... Nesse vídeo tem várias dicas por lá. Ele é um tênis. Ele não é de couro. Ele é de tecido. É tipo uma sarja. Mas é uma sarja bem... Na verdade, não sei se isso aqui é sarja brim. Sabe dizer? Não, tenho a menor ideia. É um tecido bem grosso, né? E aí, enfim... Ele dá um look bem legal. Um visual bem maneiro. Eu gosto bastante. O solado dele é um solado de borracha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um tênis muito parecido com esse aqui, que é o da Calvin Klein. É porque essa loja aqui... Eu nem sei se essa loja aqui vende online. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um tênis, que é da Calvin Klein, que é assim... Parece que é a cópia desse daqui. Quando eu olhei na internet, eu até achei que fosse. E aí, quando eu fui ler a legenda, que eu vi que não era esse mesmo tênis aqui. Então... Mas vai ser o mais legal desse verde embaixo, né? É, a sola é legal, né? É bem maneiro. Eu também curto essa sola aqui. Mas, enfim... É, assim... Só quando anda, né? Mas... Pra montar os looks com tênis preto, tipo... O que eu vou deixar aqui na descrição, ou o tênis preto que você tem aí, vai dar pra você... Montar os looks também. E aí, agora o nosso top 3, que foi... Cara, eu usei... Isso mudou a minha vida. Que foi o Google Agenda. Galera, eu vivia me perdendo nos compromissos. Marcava as mesmas coisas no mesmo horário, no mesmo dia. E aí, na hora que chegava a hora de ir, que eu vi o... Caraca, marquei duas coisas. E assim... Eu comecei a usar a agenda de papel. E aí, eu curti muito a agenda de papel. Me adaptei. Mas o problema da agenda de papel é que, cara... Se você não fica levando ela com você... Não funciona de nada. Que, às vezes, surge de marcar algum compromisso. Alguém fala alguma coisa. Ou, sei lá, no WhatsApp. E aí, você não tá com a agenda ali pra marcar. E aí, eu... Porque não dá pra vir e falar assim... Ah, quando eu chegar em casa, eu confio. É, né? Verdade. Às vezes, é uma oportunidade tão boa... Que você tem que segurar ali na hora e já sair com a data marcada. E aí, nessas horas, eu marcava qualquer data... Que, na minha mente, eu achava que tava livre. E aí, quando eu chegava em casa, não tava livre. E, às vezes, no WhatsApp, né? Alguém manda mensagem e tal. E aí, você tá na rua, não tá com a agenda. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar no bloco de notas do celular. E aí, eu chegava em casa e passava pra agenda. Olha que trabalheira. E aí... Mas, assim, eu já tinha usado o Google Agenda antes. Mas eu não tinha me adaptado. Mas aí, dessa vez, eu peguei e comecei a usar ela primeiro no computador. E usava o celular só pra consultar. E aí, no celular, eu colocava só, tipo assim... Pô, tô na rua. Ao invés de botar no bloco de notas, eu botava no celular. E depois, eu chegava em casa e ajeitava pelo computador. Mas aí, essa coisa de faz o computador e fica só consultando o celular... Hoje em dia, agora, eu já consegui. Esse último mês, eu me forcei a isso. E, cara, como eu vivi sem o Google Agenda? Eu não sei, cara. Eu tô aprendendo ainda. Eu tô usando, tá funcionando. Aham. Mas... É, porque eu falei pra caramba até você começar a usar, né? Eu tô aprendendo. Foi. Eu cheguei em casa e falei, Priscila, você precisa usar. E o bom do Google Agenda, que se você tem alguém, sei lá, algum amigo... Enfim, alguém que você vai marcar alguma coisa e a pessoa também tem Google Agenda... Você consegue colocar o e-mail da pessoa e aí você marca, a pessoa recebe a notificação. E aí, se ela aceitar, marca direto na agenda dela. Se vocês quiserem saber mais sobre o Google Agenda, deixa aqui nos comentários que eu posso mostrar até a minha agenda, como é que eu marco, as coisas que eu costumo ter na semana. Porque, assim, tem os compromissos fixos, tem aqueles que vêm de vez em quando. Enfim, se vocês quiserem, deixa aí que eu abro o meu Google Agenda e aí eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço. E, assim, cara, mudou a minha vida. De verdade. Top 4, que foi uma surpresa. A gente estava assistindo Vis-a-Vis, eu e a Priscila. Aí, acabou de ver Vis-a-Vis, a gente ficou o quê? Órfãos de celular é ótimo, né? A gente ficou órfãos de seriado. E aí, a gente passando e tal, e apareceu a fotinho do seriado How to Get Away with Mano, aí eu peguei e falei assim, cara, Priscila, será que já colocaram as outras temporadas no Netflix? Porque a gente tinha visto, acho que até a segunda ou a terceira, e aí não tinham as outras temporadas. E aí, a gente foi olhar por curiosidade e tem até a quinta temporada, que é a última temporada gravada. Já está tudo no Netflix. E aí, a gente fez o quê? A gente fez, não, a gente ainda está fazendo. De vez em quando, a gente vai dormir às duas horas da manhã, três. Não, três, acho que nunca chegou, não. Porque eu controlo, porque Priscila, que é a maníaca do seriado, se deixar, a gente zera... Eu disse tudo de uma vez. Se deixar por ela, a gente zera o seriado num dia só. Só que como eu falo, cara, aí no dia seguinte ficou o quê? Dois zumbis trabalhando. Aí eu falei, cara, não, aí eu que fico controlando. Só dois, só um, só não sei o quê. Então, assim... Mas dependendo de como termina o episódio, você não resiste também. É, mas é bem raro. É bem raro. Eu tenho um pouco mais de noção do dia seguinte. Priscila não tem noção zero. Claro, ela não tem maturidade com seriado. Gente, por que eu tô falando celular no lugar de seriado? Também não sei. Mas enfim, ela não tem. E aí, galera, na Netflix tem até a quinta temporada de How to Get It. E aí a gente descobriu o quê? Dando uma pesquisada. Dando uma pesquisada nada, né? Porque celular fica gravando a gente, essas porcaria aí. E aí, de repente, um dia eu fui entrar no Instagram e apareceu um post que foi... Acho que já começaram as gravações da sexta temporada e última temporada de How to Get It. Então, tá chegando no fim. Mas enfim, tem tudo lá na Netflix. Se você também curte How to Get It, cara, vai lá que tem até a quinta temporada. Se você nunca assistiu, vai lá, assiste, que é um seriado muito maneiro. É um seriado que tem uma... Ela é uma advogada. E aí tem os alunos dela. É com a... Esqueci o nome dela, pessoal. Esqueci o nome dela. É... Ah, é a menina do Scandal. Não, não é a menina do Scandal. Eu tô querendo falar o nome da Annalise, da atriz. Ah, é... Vai, Viola Davis. Isso. Viola. É a Viola Davis, cara. Ela manda bem demais. Enfim, tá aí uma indicação de seriado. Se você não tem nada pra assistir, pega e assiste How to Get Away with Murder, que tem na Netflix. Então é isso. Esse foi o top 3 barra, top 4 das coisas que eu mais usei esse mês e que mudaram de alguma forma a minha vida. Me diz aí se você usa o Google Agenda, se você tem vontade de usar. Se você tem algum outro aplicativo de agenda que não seja o Google Agenda, me conta aqui nos comentários, beleza? Me diz do seriado, tênis preto, a jaqueta corta-vento, se vocês querem o vídeo. Galera, vou ficar de olho em tudo aqui nos comentários, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!